Está aqui a Arena Pantanal em Cuiabá, daqui a pouco tem Japão e Colômbia. Antes da bola rolar, queria conversar com o Renato Peters, aqui na frente da Arena Pantanal, acompanhando a chegada. Tem colombiano à peça por aqui, os japoneses vieram também. O Peters contra o ambiente pra gente. O tamanho da confiança na torcida colombiana. Eles devem ser maioria aqui na Arena Pantanal. O time já está classificado para as oitavas de final e também precisa só de um empate com o Japão pra ser o primeiro do grupo. Olha a quantidade de gente chegando ali, muitos torcedores colombianos e muitos com essa confiança aí. Amigo, onde acha que vai chegar na Colômbia? Na final. Na final? Sim, vamos para a final. Contra quem? Não sei, Brasil, o que seja, quando que se venga. Está achando que a Colômbia vai chegar na final. É com você, Kleber Machado. Valeu, Renato Peters. Vai chegar na final a Colômbia, Caio? Boa tarde, Kleber. Jogou muita bola nos dois primeiros jogos. Até a final eu acho pouco provável, mas tem condições de caminhar bem até aqui. Esse grupo está com a Colômbia classificada e uma briga pela segunda colocação. A Costa do Marfim tem um adversário à Grécia. E a equipe do Japão precisa ganhar da Colômbia. A Costa do Marfim é a grande aposta para passar para a segunda fase? Eu acho que sim. Por causa da Grécia? É, pelo adversário e até pelo que demonstrou o jogo que fez diante da Colômbia. Um 2x1 equilibrado. A Colômbia é a grande surpresa positiva, né? O melhor time da chave. A Costa do Marfim tem um gervinho sobrando. Acho que vai ficar com a segunda posição. Muito bem. As equipes começam a entrar em campo. O primeiro vem aí. As bandeiras que a FIFA sempre apresenta antes de cada início de partida. Já já a seleção da Colômbia, a seleção do Japão. Elas já vão caminhando para dentro do campo. O árbitro pega a bola para dar início a toda a cerimônia. O Pedro Proença, o árbitro de Portugal. E vem aí para campo as seleções de Japão e da Colômbia. Colômbia, dois jogos e duas vitórias. A seleção japonesa precisa vencer. Japão perdeu da Costa do Marfim e empatou com a Grécia na segunda rodada. Agora nós vamos para a execução do hino nacional do Japão. Um império que tem o primeiro-ministro. Teve a primeira unificação na história no século VI. E há mais de 37 mil anos já foi registrada ocupação humana. No império do Sol Nascente de 128 milhões de habitantes. Um artigo que tem o segundo-ministro. Eittem throat Uma incanação na história no século XV. Em fogão de сегодня. O Hino Nacional do Japão, o técnico italiano Alberto Zaccheroni. E agora nós vamos para a execução do Hino Nacional da Colômbia, a República da Colômbia, que declarou a independência da Espanha em 1810, tem 48 milhões de habitantes e é o terceiro país mais populoso que fala a língua espanhola. Atrás de México e Espanha, o Hino Nacional da Colômbia. O Hino Nacional da Colômbia 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 Subiu para tirar a Yoshida Domina no meio-campo Merria Para a seleção da Colômbia Fez o lançamento Ficou no chão Queria falta O árbitro Queria Podia ter marcado O impedimento O árbitro Seguiu o jogo A bola não parou O jogo continua Vem aí Para a jogada do Martínez Tentou o lance Voltou para ele abertura na direita pro quadrado quadrado ajeitou, não bateu no gol ficou fechado, agora nem pode mais vem a ajuda do Arias outra vez com o quadrado Arias no cruzamento é muito solto o time, claro, só começo três minutos, mas no time solto e o Japão precisa ganhar só tem alguma possibilidade de se classificar se vencer o jogo aqui em Cuiabá cidade de 295 anos 570 mil habitantes a capital de Mato Grosso mais uma jogada da equipe da Colômbia, vai Quinteiro pro lance individual, ficou no chão tomou, chega pra lá, o juiz mandou seguir quadrado e Quinteiro não chega pra lá que não machucou tanto assim, ele ficou no chão e já se levantou ligeirinho quando não ouviu o apito agora é só tiro de meta aí o lance pra cima do Quinteiro acho que ele foi mais pra cima do japonês do que o contrário Quinteiro recebeu a advertência verbal do apito Pedro Proez Quinteiro é mais um jogador sul-americano que atua no futebol europeu, no futebol português ele joga no futebol clube do Porto esse canto é colombiano é entusiasmada e tá muito presente é mais um país que tem apoio do seu povo muita gente veio da Colômbia pra prestigiar a Copa do Mundo e aí eles se misturam, se integram brasileiros, colombianos matogrossenses os japoneses estão ali quietinhos também mas vieram pra Copa do Mundo jogou pra frente o Yoshida corre áreas e vai começar na defesa o time colombiano Valdez com Balanta o Japão adiantou o time foi lá pra cima uma dupla pra apertar o Balanta a seleção colombiana acaba cometendo falta foi falta feita pelo Merria ele derrubou o adversário o time do Japão vai cobrar falta na intermediária ofensiva passamos de cinco minutos falta cobrada conseguiu fazer o desfio tava esperto ali o Balanta Armeiro leva de novo a Colômbia ao ataque lançamento era pro Martínez antecipação foi feita pelo Kono e o Japão vem não teve domínio o Kubo volta a bola no meio o 17 japonês é o capitão Hasebe Armeiro estica o pé faz o corte mas o juiz pegou fora do lance de bola quando ela tava chegando pro Armeiro cortar no meio do caminho esse lance aí falta bem marcado é verdade o jogador tentou fazer um passe mas vê que ele faz o passe mal porque recebe o contato na parte de trás da perna tomou um toquinho na hora de fazer o passe o Hasebe o juiz marcou e passa a ser uma boa chance para a Ronda uma das estrelas japonesas nessa hora que você não tem dúvida nenhuma para o lado da maioria do torcedor presente aqui na Arena Pantanal o Ronda joga no Milan o Ronda bate o Ronda bate bem na bola até agora pouca distância de pé esquerdo ele se prepara para cobrar mandou para o gol ela tocou na barreira não teve muita velocidade o Ospina evita a saída pela linha de fundo ligação rápida ganha arremesso a Colômbia quadrado na movimentação esse rapaz do quadrado joga na Fiorentina e há muito tempo atua bem toda vez que tem jogo da seleção colombiana a gente vê ele brilhando na Fiorentina ele faz um bom trabalho e tem sido na Copa do Mundo um dos importantes valores da seleção da Colômbia o número 11 quadrado muito rápido muito habilidoso procura o seu espaço dentro de campo a gente vai ver ele começando pela direita depois ele procura se deslocar para a esquerda e já desperta o interesse de grandes clubes dizem que o Barcelona está de olho nele já para essa próxima temporada outro jogador que eu elogiei no começo da transmissão e peço desculpa que eu acho que eu troquei o sobrenome é o número 10 Rames Rodrigues esse aquele canhotinho habilidoso que hoje está no banco de reservas mas está fazendo uma grande Copa do Mundo também foi o jogador dos dois gols da Colômbia uma difícil missão a gente substitui o Faltão de manter a força ofensiva do time que tem o Faltão Garcia como grande desfalque jogador de enorme sucesso na Europa no mundo jogava no Atlético de Madrid está no Mônaco machucou o joelho olha que bom lance bonito o lance do Martínez o Faltão Garcia não conseguiu recuperação e nem veio para a Copa do Mundo aqui no Brasil mesmo assim a Colômbia emocionalmente se mostra forte se classifica vai para a próxima fase hoje nós vamos conhecer mais dois confrontos da próxima fase da Copa do Brasil já temos Brasil e Chile Holanda e México Costa Rica espera o segundo colocado desse grupo e Uruguai espera o primeiro quer dizer a chance de ter Uruguai e Colômbia é enorme bola lançada para o campo de ataque da equipe do Japão dominou girou não bateu para o gol grande lance grande lance do Ocubo e péssimo chute do Ocubo o drible foi sensacional na hora do chute não é nem para chamar de chute e essa é a grande dificuldade do Japão nessa Copa do Mundo é um time bem arrumado tem volume de jogo cria muitas oportunidades mas tem muita deficiência na hora de pôr a bola para dentro foi assim contra a costa do Marfim foi assim no jogo passado contra a Grécia que jogou com um a mais e agora de novo nesse lance aí vem o Ronda tocou no Ocubo ele joga no Kawasaki do Japão agora bateu na bola com mais força mas só um pouco mais de força em nenhuma direção essa foi a jogada lindo lance o drible foi espetacular e ele nem nem chutou e nem passou se ele tivesse passado a bola para quem chegava dentro da área podia até ter saído o gol também esse aqui é o grupo C então a Costa Rica vai pegar a segunda colocada desse grupo e o Uruguai o primeiro colocado deste grupo e convenhamos para Colômbia não ser primeiro lugar do grupo Colômbia precisa perder o jogo por uma boa vantagem vai se for 2x0 para o Japão e 2x0 para a Costa do Marfim a Colômbia perde nem ainda assim não perde vai ficar tudo igual a Colômbia tem 4 gols de saldo a Costa do Marfim não tem nenhum gol de saldo proteção feita pelo time japonês é tiro de meta primeiro critério para a classificação número de pontos segundo critério saldo de gols o terceiro gols marcados a Colômbia tem 6 pontos 4 gols de saldo 5 gols marcados a Costa do Marfim 3 pontos 0 de saldo 3 gols marcados então a Costa do Marfim precisa ganhar bem está 0x0 o jogo contra a Grécia em Fortaleza e o Japão precisa ganhar bem aqui também para conseguir tirar o primeiro lugar da Colômbia convenhamos que são poucas as possibilidades é uma grande chance de ter Uruguai e Colômbia na próxima fase é aí o Japão o Japão está pensando em ganhar o jogo e se classificar não quer saber de saldo para o Japão ao contrário precisa ganhar ganhar bem não quer saber de saldo dos outros precisa ganhar ganhar bem fazer saldo e torcer para a Grécia vencer a seleção da Costa do Marfim esse aí é o José Peckerman o técnico da seleção colombiana hoje a novela em família pega fogo Juliano está sendo acusado de assassinato depois do Jornal Nacional em família escanteio bola longa errou o tempo ali o Valdez a bola ficou longe para ele só um leve desvio escanteio para o time do Japão a Ronda resolve cobrar curtinho trabalha com o Kagawa cruzamento feito bola foi aberta demais o Japão indeciste está com todo mundo no ataque o time do Japão duas vezes conseguiu afastar o Mejia a seleção do Japão tem no chão o Yoshida Yoshida está caído dentro da área da Colômbia por isso que aqui no meio campo o Yoshida joga para fora para que o Yoshida seja atendido não vai precisar de atendimento esse foi o lance aí ele tomou um empurrão não chegou a tomar pancada no rosto não né é pareceu que foi com as mãos fez um empurrão não machucou embaixo é não dá para precisar exatamente se a bola estava em jogo ou não mas empurrou no peito essas perucas loiras volumosas do torcedor colombiano para quem é um pouquinho mais rodado lembra do Valderrama que foi um dos grandes jogadores da Colômbia e usa até hoje essa cabeleira aí natural diga-se natural você falou do Peckman tive a oportunidade de enfrentá-lo treinador da Colômbia durante muito tempo na base da seleção brasileira contra a seleção argentina onde ele foi o treinador durante muitos anos é bacana você ver um treinador que sabe armar o time e que respeita o estilo de jogo de um país você falou de Valderrama tem Rincon Asprilha grandes jogadores e a gente vê essa colômbia olha lá vem aí o time do Japão o Ronda recebeu a chance do gol poderia pintar no toque do Ronda para o Okubo a zaga tira volta o time do Japão Kagawa vai arriscar o chute direto para o gol houve desvio no meio do caminho a escanteio disparou o Shida uma pancada escanteio cobrado outra vez com Ronda recebe tem espaço para bater arriscou pega firme o goleiro Ospina esse time do Valderrama era dirigido pelo Francisco Maturana e tinha esses bons jogadores aí citados pelo Caio acabaram não indo bem na Copa do Mundo de 94 acabaram sendo eliminados mas fizeram uma boa Copa em 1990 só para terminar é legal você ver uma seleção jogando bola com toque com movimentação com velocidade claro hoje metade 90% do time só 3 titulares está sendo poupado mas é um futebol que dá gosto de ver eu falei boa participação em 90 boa participação sim todo mundo esperava um bom time teve até chance de se classificar mas acabou vacilando na hora de se classificar olha o Kagawa voltou para o time do Japão ele de novo protegeu gira ou não consegue girar de fato para bater no gol faz o quarto o Arias a seleção japonesa parece partir definitivamente para o ataque sabe que não há outra opção são 15 minutos o Japão se não venceu o jogo está fora da Copa e se vencer ainda tem que esperar o resultado de costa do Marfim e Grécia é a definição do grupo C do Mundial vem aí a equipe do Japão Kagawa tentou girar o cazaque ficou no chão ficou sem a bola foi fácil para tomar a bola dele tomou a equipe da Colômbia travou na bola o pênalti ele marca a penalidade máxima Pedro Proença o árbitro português me pareceu ter pensado um pouquinho e aí dá cartão amarelo para o jogador japonês vamos ver bota na frente bota na frente o Ramos chega o cono fez pênalti essa jogada está acontecendo muito na Copse é uma disputa de velocidade não me parece não tem contato com a bola tem contato com a perna do atacante pênalti muito bem marcado essa é a decisão do árbitro tem que ver se tem ou não o contato com a bola o jogador tira a bola nesse caso o toque só na perna do adversário pênalti ele não apitou imediatamente o pênalti mas não que tenha vacilado ele viu o lance deu uma olhada trouxe o apito e apontou a marca de pênalti cartão amarelo para a cono pênalti para a Colômbia pode complicar ainda mais a possibilidade do Japão dificultar ainda mais a vida do Japão pode levar a Colômbia a ser uma 100% na Copa do Mundo quadrado vai para a cobrança do pênalti pode abrir o placar a Colômbia aqui em Cuiabá quase 17 minutos bateu para o gol quadrado gol da Colômbia bateu firme bateu forte tirou completamente o goleiro Kawashima do lance abre o placar a Colômbia pé direito nem foi no canto o goleiro cai ele toca meio passo do centro do gol para o lado esquerdo para a comemoração da equipe colombiana 1 a 0 a seleção da Colômbia faz mais um na Copa do Mundo marca a Colômbia o seu sexto gol na Copa Colômbia ainda não sofreu gol Colômbia vai caminhando para ficar com 3 vitórias em 3 jogos quadrado camisa 11 1 para a Colômbia 0 para o Japão num contra-ataque colombiano caiu justamente quando o Japão parece ter decidido agora vamos não tem outra precisa atacar tomou o gol e crescia na partida já começava a incomodar se precipitou o cono que acabou fazendo o pênalti o zagueiro dentro da área tem que ter absoluta convicção joga de pé se você erra o bote se você erra o tempo de bola você acaba dando a possibilidade do pênalti para o adversário e já é pra mim a seleção mais carismática das comemorações mais legais Armiration neles é a Colômbia você gosta né cara eu gosto eu acho muito carisma eu apostei com o Gaciba se você ia falar ou não Armiration na transmissão nós dois apostamos que sim e ganhamos né ganharam vitória não tinha mas essa aí era não era nem aposta essa isso não era nem aposta lembra só a título de informação o cono recebeu o cartão de número 100 da copa do mundo 100 cartões amarelos 100 cartões amarelos média de 2,6 baixíssimo a menor desde 1986 Alberto Zaccaroni sabe que a situação que já não era simples ganha mais complicação ainda nós estamos chegando a 38 jogos hoje né com as duas partidas que estão acontecendo agora continua 0 a 0 Grécia e Costa do Marfim em Fortaleza 1 a 0 para Colômbia aqui em Cuiabá vai para a cobrança do escanteio o time do Japão lá aí vem o tiro cruzado saiu do gol a bola veio fechada saiu do gol o Espina para fazer o corte outra vez o time do Japão vai à frente lançamento conseguiu tocar de cabeça e tirar da área o balanta o aplicativo da Globo botou em questão se o Luiz Soares deve ser suspenso ou não pela mordida que ele deu no Chiellini daqui a pouco eu já apresento os resultados e tem novidade agora eu apresento 75% dos que tem o aplicativo consideram que claro o Luiz Soares deve ser punido a gente vai mostrar no show do intervalo uma nova imagem chegou agora a pouco mostrando se ele mordeu ou não eu não vou falar nada só que tem marca no Chiellini e dor no dente do Luiz Soares mas eu não vou falar nada aí vai começar o time do Japão 1 a 0 21 minutos a seleção do Uruguai venceu a Itália por 1 a 0 jogo espetacular em tom de drama absoluto de Copa do Mundo 1 a 0 gol do Godin e se classificou Costa Rica em primeiro Uruguai em segundo no grupo que tinha também Inglaterra e Itália os dois vão pra casa alta foi precipitado o balanta chegou atropelando o adversário passou com tudo pra cima do Okazaki antes até da bola chegar falta infantil desnecessário nesse instante estão se classificando Colômbia já garantida e a Costa do Marfim com esse ponto a Costa do Marfim garante a sua vaga na segunda fase aí nós teríamos Colômbia e Uruguai Costa do Marfim e Costa Rica são os confrontos apresentados agora Colômbia e Uruguai Costa do Marfim e Costa Rica na próxima fase da Copa do Mundo do jeito que está agora sendo definido o grupo C pouco de demora pra cobrança da falta ronda é o canhotinho dois jogadores do Japão ficam prejudicando ainda mais a possibilidade de divisão do goleiro Ospina parte o ronda em cima da barreira aparecendo pouco no jogo e na Copa o ronda né Caio mas ainda é o jogador mais perigoso do Japão o jogador mais talentoso realmente deixa um pouco a desejar em algumas partidas principalmente na cobrança de falta que sempre foi uma característica sempre foi muito perigoso porque bate bem na bola a Colômbia tem um arremesso pra cobrar mas o jogador que tomou a bolada o Merria ficou dolorido vai pra cobrança de lateral o time da Colômbia o Japão adianta todo todos os seus jogadores adiantados e consegue retomar Kagawa que é outro jogador de quem muito se esperava na Copa do Mundo né grande lance lá pela direita grande drible do Okazaki tentou mais um e aí quis passar no meio uma parede colombiana ali não dá o Kagawa que joga no Manchester United várias vezes titular do time inglês na temporada os dois estão subidinhos olha o time da Colômbia chegando bola lançada pro Ramos ele botou na frente agora sem falta agora houve o cálcio do tono ele atrapalhou a sua ação batendo na bola ficou no chão o Martínez mas não houve falta não 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 achei não achei falta também não achei falta achei que ele parou na verdade a bola fica um pouco atrás pro jogador colombiano que tenta puxar ela mas não consegue é isso normal bola lançada pra área da equipe da Colômbia brigou ali em cima nem muito lá em cima o casaco mas dois apertaram o balanta e o armeiro ele ficou sem chance nenhuma nenhuma também com um choque que não dá pra ser considerado ilegal vem aí pra cobrança dá falta para o time do Japão Kagawa limpou bateu defende Ospina aí o camisa 10 japonês o Kagawa faz o que eu imagino o torcedor japonês espera um lance decisivo tirou o balanta e deu trabalho para o goleiro Ospina foi buscar o goleiro da Colômbia que joga em Nice na França vem de novo tem mais trabalho a bola está viva ainda Ospina domina e o Ospina tomou um gol sim na copa eu cheguei a falar que a Colômbia não tinha tomado o gol a Colômbia foi de 3 a 0 da Grécia e de 2 a 1 na costa do Marfim aquele gol do Gervinho um belo gol do Gervinho foi 2 a 1 então a Colômbia chegou hoje a 6 gols marcados e 1 gol sofrido aumentou o saldo nesse momento para 5 gols agora claro que a Colômbia não vai precisar de saldo de gol para se classificar está se classificando folgadamente nos pontos continua 0 a 0 Costa do Marfim e Grécia em Fortaleza os destaques desse jogo você vai ver daqui a pouco no show do intervalo bola dominada no meio campo pela seleção colombiana com o Guarim botou o Martínez para brigar Ramos pega a sobra deu uma cochila ninguém avisou que chegava o Aoyama para tomar dele 27 minutos bola boa do Quinteiro chegava o Martínez dentro da área a bola voltou o time do Japão vai conseguir sair agora com mais refresco já que o Okazaki sofreu a falta essa é a quinta Copa do Mundo da Colômbia a Colômbia participou pela primeira vez do Mundial do Chile em 1962 e a Colômbia nunca teve assim uma grande campanha ficou em 14º lugar no Chile só voltou a participar na Copa da Itália de 90 quando aí sim chegou com essa geração que eu citava agora há pouco Rinton Valderrama Asprilha era um belo time mas decepcionou teve até jogo para se classificar para as oitavas de final mas ficou fora vem o Japão não se criou o Ushida no lance individual para cima do armeiro Quinteiro bola ruim de presente para o Racerbe Kagawa bola rebatida o juiz vai marcar a falta o juiz vai marcar a falta do Ramos quando ele dominou a bola ele deu um toque no adversário antes do domínio ele passou para dominar ele passou o pé no adversário Kagawa ele de novo perdeu o lance Ramos Bota a Colômbia para correr Martínez o Ramos espera dentro da área passou para o quadrado o quadrado tinha dado um passo à frente se não pegaria a bola de cara para o gol ainda tem a chance no lance individual com o Quinteiro se jogou sem vergonha nenhuma trabalha um pouco mais o time do Japão o time do Japão pela direita Honda Racerbe se aventura um ataque Nagatomo passou pouco Nagatomo agora no cruzamento lá em cima para tirar o Valdes 1 a 0 para a Colômbia 29 minutos quadrado fazendo de pênalti cruzamento feito tiro áreas vai garantindo 9 pontos para a Colômbia com esse resultado em 3 partidas e marcando para a próxima fase para as oitavas de final Colômbia e Uruguai duelo sul-americano daqueles açaí faísca Nagatomo Racerbe virou lá do lado esquerdo da defesa o armeiro cortou quando chegou o Martínez chegou antes a marcação volta a bola para a equipe do Japão dominou nem dominou tentou um toquinho de primeira teve ótima intenção o Okazaki mas com 1 a 0 contra chuta no gol domina e vira para o gol e o que a gente vê até aqui é um Japão tendo mais posse de bola controlando um pouquinho mais o jogo tendo um pouquinho de dificuldade nesse último passe esse arremate final e a Colômbia até por já estar classificada joga num ritmo um pouco mais tranquilo se poupa visivelmente atrasa um pouquinho a linha de marcação e explora a saída rápida no contra-ataque aí vai de novo o Japão Honda e o Skate a Colômbia foi para as oitavas em 90 ela se classificou o Rincón fez um gol salvador ali aí teve aquele jogo contra a Colômbia e Camarões que o Higuita foi driblar o Milá e mostrou que como goleiro ele não era um bom driblador o Milá tomou as bolas dele foi fazendo o gol e aí o time de Camarões tirou a seleção da Colômbia e Guita era outro daquela geração figuraça vem a cobrança do escanteio do Honda voltou para o time do Japão Racebe briga por ela o zagueiro Yoshino no campo de ataque e a falta marcada os colandões mesmo quando fazem cara feia para o Pedro Proença eles estão achando que esses choques aí não são faltosos o Valdes foi quem mais se lamentou e a falta foi perigosa é uma falta uma boa posição para a cobrança mas para mim ela existiu na verdade quem está fazendo as faltas bobas em posições delicadas é a equipe da Colômbia não necessariamente a marcação equivocada do Arco é ele cara muito sossegado muito seguro só não tem intimidade com esse spray ainda os europeus estão demorando um pouco para pegar o time que é um recurso já usado bastante tempo no Brasil passou a ser usado na confederação sul-americana e agora chegou a Copa do Mundo japoneses unidos a Oyama achei ele que é para ele agora o Ronda já bateu duas deve ter começado lá mas o Ronda não deixou não bateu essa provou e ela passa muito perto é se ele bateu bem o Ospina o goleiro estava no lance é bem verdade ó se vem um pouco mais para dentro a pressão é que o Ospina chegaria e pegaria é mas ele fez que nem torcida não sei se no Japão eles fazem aquele o Ronda fez o Japão tenta outra vez 1 a 0 para a Colômbia 33 minutos o Japão se solta vai tenta mas parece que a Colômbia tem o jogo muito na mão né Caio sabe muito o que faz no jogo até os riscos que corre é um time muito bem postado é um time que chega pouco na frente mas quando chega chega com perigo chega com qualidade em 62 então 14º colocado em 90 14º colocado e aí em 94 a Colômbia voltou para a Copa do Mundo e aí foi mal ficou em 19º em 98 pior ainda 21º então é uma geração que conseguiu levar a Colômbia de 62 ficou um buracão até 90 aí voltou a jogar Copa do Mundo com 3 seguidas 90, 94, 98 a geração acabou e aí demorou todo esse tempo para voltar a Colômbia ficou fora das Copas de 2002 2006, 2010 e está aqui no Brasil depois de ficar em segundo lugar no grupo da América do Sul e teve o Falcão Garcia como artilheiro com 9 gols e se classificou muito bem nas eliminatórias com 9 vitórias 3 empates e 4 derrotas vai conquistando a sua terceira vitória na Copa do Mundo eu acho tão legal quando a gente tem a Copa do Mundo como a gente está vendo com uma média de gols tão alta futebol bem praticado propostas ofensivas isso só engrandece o espetáculo vendo a seleção da Colômbia o coque de bola a movimentação é uma pena que o Falcão tenha se machucado para a Copa pelo que ele representa para o país Colômbia para nós que gostamos do futebol é um dos centroavantes tops hoje que existe no futebol mundial lançamento para o campo de ataque do Japão Honda corre atrás Caio saiu o Ospina chegou a ser cotado para estar naquela lista dos melhores do mundo Caio tem uma pergunta difícil aqui para vocês o Igor Pacheco navega pelo Globosport.com barra central enquanto ele está vendo a Copa do Mundo na Globo aí ele viu o jogo que o Ospina transmitiu Itália e Uruguai participou provavelmente desta discussão no aplicativo e pelo Globosport.com ele quer saber o seguinte Caio você já foi mordido em campo? já fui provocado já apanhei bastante já me segurei muito para não perder a cabeça mas confesso que mordido nunca mordido Caio diz que nunca foi vem o time do Japão para o ataque avançou o Shida cruzamento feito o Ospina não vai bonito lance ele levou dois chutes mais fáceis neste o Ocubo tentou na base do malabarismo Caio navegando também pela internet o Leonardo Gaciba faz a seguinte pergunta e você já mordeu alguém? jamais era um exemplo de comportamento seu Gaciba nem mordeu e nem foi mordido Luiz Soares tem imagem mostrando se o Luiz Soares mordeu ou não show do intervalo vai mostrar para você ele e o Kielin o Soares já mordeu os dois na Liga Terra vem aí o quadrado pelo time da Colômbia tentou domínio conseguiu fez falta acabou deslocando o adversário com essa mordida de hoje o Luiz Soares deixou para trás mas muito para trás mas muito para trás o Mike Tyson não tem nem competição em termos de mordida o Mike Tyson deu uma mordidinha no Evander Holyfield verdade quase arrancou a orelha do Holyfield mas arrancou um pedaço mas foi uma o Soares no placar foi uma goleada mostra que é artilheiro vem aí o time da Colômbia na frente Martínez resolveu ir sozinho o bote foi dado voltou para o quinteiro pegou super mal na bola ficou fácil hoje Fátima e Sueli vão aprontar muito tapas e beijos depois de Em Família a gente viu aí no replay que ele foi um pouco egoísta tinha o Guarim camisa 13 aqui sozinho pela direita tentou a jogada individual tentou ir por dentro quando a melhor opção talvez fosse o passe aqui para encontrar o companheiro livre de marcação vai trabalhando bola a seleção japonesa Ogatomo Kagawa recebeu o Cubo bola para a área consegue tirar a defesa colombiana que inteiro começou o contra-ataque o quadrado foi virar o jogo a bola explodiu na marcação do cono o Zaquino o Zaquino está reclamando só do tempo que a Colômbia está demorando para bater o arremesso lateral quadrado quadrado o autor do gol um gol de pênalti continua 0 a 0 Grécia e Costa do Marfim você terá os principais lances do jogo já já no intervalo do jogo aqui entre Japão e Colômbia aliás os dois jogos começaram rigorosamente no mesmo horário parte outra vez do time japonês Kagawa o Cubo cortou bem dá para bater no gol chutou Kagawa bateu e acabou não pegando do jeito que queria mas foi desviada a bola e ganha um escanteio o time do Japão o Cubo é abusado ele vai para cima ele tenta ele erra mas ele tenta a bola bateu no Balanta antes de sair cobrança de escanteio para o Japão com Ronda relógio vai caminhando para 40 minutos do primeiro tempo em Cunhabá duas vezes ameaçou e não cruzou o Ronda e acabou dando de graça para o armeiro agora segura o contra-ataque colombiano que começa com o quadrado disparou o Martínez pela direita quadrado viu tentou no meio do caminho Racebe no corte o quadrado queria uma falta do mesmo jeito que o juiz deu uma do japonês que foi tocado na hora do passe o Racebe o quadrado argumentou que foi a mesma coisa com ele agora o Cubo perdeu para o Guarim Quinteiro Guarim vai embora ficou impedido pelo lado direito o Ramos quadrado na esquerda deu uma gingada tem o Quinteiro abriu outra vez para receber o Martínez Quinteiro vai para o lance individual tira toda a velocidade do ataque não tem mais surpresa Guarim foi lá em cima foi lá em cima para afastar o Kono jogador que cometeu o pênalti do Japão número 15 Kono quadrado essa aí quem subiu e tirou foi o Yoshida de novo se esforçou o quadrado tenta o Guarim ninguém vem de trás o Japão vai sair para o jogo o Cubo prendeu demais o Cubo pode acreditar hoje vai ter defunto ressuscitando pé na cova depois de tapas e beijos todo o som da torcida da Colômbia aqui na Arena Pantanal em Cuiabá e o time vai de novo para o ataque que recebeu o Ramos tocou no meio para o chute de Martínez vai para fora perde uma ótima oportunidade o Jackson Martínez que é companheiro do Quinteiro no Porto ele não estava nem apertado não né dava para ter caprichado um pouquinho mais perdeu um gol que não pode perder perfeita jogada do Ramos ameaça fazer o chute estava meio com ângulo coberto deixou o companheiro de frente para o gol o Ramos joga no Hertha da Alemanha a Grécia abre o placar com o Samaris ou seja está se classificando a Grécia agora aqui entrou com menos badalação nessa última rodada todo mundo achava que era quase impossível a Grécia faz 1x0 e está se classificando nesse momento está indo a 4 pontos deixando a costa do Marfim com 3 pontos o Japão tem 1 ponto está ficando com 1 então nesse instante o adversário da Costa Rica na próxima fase é a Grécia vai para o campo de ataque o time do Japão vem trabalhando o Japão Honda a colomba bem fechada o time japonês não consegue dominar esse resultado classifica a Grécia está deixando Colônia com 9 a Grécia está indo para 4 Costa do Marfim com 3 o Japão com 1 e ao mesmo tempo ele pode servir talvez como um estímulo para o estímulo do Japão não precisa de estímulo o Japão sabe que precisa ganhar o jogo o problema do Japão é que a Costa do Marfim não pode fazer mais de 1 ponto nessa altura não está fazendo nenhum agora o maior problema do Japão é a Colômbia não é a Costa do Marfim nem a Grécia agora vem o Nagatomo Vinha esse é o detalhe o adversário do Japão é o mais qualificado é a melhor equipe do grupo que mesmo hoje um pouquinho abaixo no que diz respeito ao ritmo implantado em campo ainda tem jogadores que podem decidir o jogo como é o caso do quadrado agora o Japão volta a dizer faz um bom jogo trabalha bem a bola procura agredir o adversário mas tem muita dificuldade no arremate na finalização das jogadas e agora faz um lançamento muito ruim vai terminar o primeiro tempo estamos pelos acréscimos que serão determinados pelo hábito português Pedro Proença 1 a 0 para a seleção da Colômbia 1 minuto de acréscimo já já no intervalo esse aí foi criativo fez a bandeira do Japão e aquele círculo vermelho no centro da bandeira do Japão é ele próprio pintou o rosto vermelho e virou bandeira Tagawa o Japão ainda atenta nesses instantes finais do primeiro tempo vai aviscar o Aoyama tem espaço bateu pro gol acabou carimbando o adversário dentro da área o Valdez agora a Colômbia tem a chance do contra-ataque quadrado viu virou o jogo ela chega pro Martínez dominou Quinteiro perde recebeu foi pra dentro Quinteiro o Quinteiro é um é um mergulhador e tá prendendo demais a bola é habilidosos trabalha por trás prende demais mas tá sendo muito fominha tinha que ter feito o passo e dá a chance do Japão com o Honda cruzamento feito um toque de cabeça pro gol Okazaki gol do Japão é e vai trazer mais calor pro jogo no segundo tempo termina a primeira etapa gol de Okazaki tá vendo Quinteiro pega a bola prende não solta mergulha simula o Japão toma vai pro contra-ataque agora o Honda acertou o cruzamento deu na cabeça do Okazaki o Japão empata o jogo no último lance da etapa inicial deixa tudo aberto outra vez Okazaki Japão um Colômbia um daqui a pouco nós vamos falar também de Grécia e Costa do Marfim um a zero para a seleção da Grécia o grupo continua na briga enquanto você tá vendo outra vez o gol olha o Honda gingou cruzou mergulhou esse mergulho é bom não aquele do Quinteiro Globo e você juntos na Copa Copa do Mundo Viva 2014 na Globo oferecimento Itaú tenha o banco no seu celular Nestle Ninho fazes um mais cuidar assim só mãe Magazine Luiza celular e tablets e TVs você encontra aqui Ebrama onde for Brasil tem que ter festa ele vai me perguntar se eu paguei a conta de luz quer ver amor você lembrou de pagar a conta de luz paguei agora ele vai me perguntar se eu fiz a transferência do pintor e amor você transferiu aquele dinheiro lá do pintor transferi Cliente Itaú tem o banco no celular pagamentos transferências baixo aplicativo ele vai me perguntar onde é que tá o celular dele amor você viu meu celular bancada Itaú feito pra você tchau filho tchau mãe tchau filho tchau mãe tchau filho Nescau com Active Go tem a energia que seu filho precisa todos os dias A vida não pode ser só no sofá Nescau energia pra todo dia virar história sol amanhã só amanhã mesmo no Magazine Luiza você compra smartphone Sony Xperia C para dois chips Android câmera de 8 mega processador quad-core e tela de 5 polegadas só 749 ou 74,90 mensais sem juros repetindo smartphone Sony Xperia C para dois chips com processador quad-core 749 em 10 vezes sem juros e atenção compre no site ou na loja e participe da promoção que dá um prédio pra você Música Música Beba com moderação Feliz aniversário É lindo Da noite pro dia A vida desse casal virou um pesadelo O covarde que fez isso com a Laura Vai pagar caro Ele saiu incondicional há três semanas Se quiser, podemos cuidar dele pra você Você é da polícia? Somos só cidadãos que buscam justiça Mas o que Nicolas Cage não imagina É que aceitar a ajuda de um estranho Significa entrar para uma poderosa rede de criminosos Mas eu não posso fazer isso Eu não sou um assassino Promessa é dívida, tá bom? Nesta quarta, prepare-se para testemunhar O parto Logo depois de Em Família no Cinema Especial Central da Copa ao vivo No intervalo do Grupo C Jogos decisivos nessa terceira rodada da fase de Grupo No Grupo C indefinido Daqui a ponto 45 minutos finais Hoje, a uma da tarde Pelo Grupo D, o Grupo da Morte O Uruguai venceu a Itália por 1x0 O gol do Godin de cabeça A gente vai ver o gol do zagueiro aí pra vocês Itália e Uruguai Lá na Arena das Dunas em Natal Cruzamento E Godin cabeceou meio de costas Meio de ombro Pra colocar o Uruguai nas oitavas de final Mas a grande imagem desse jogo Não é o gol do Godin Foi um ataque De Luiz Soares ao ombro de Chiellini Uma mordida E a gente tem imagens Até uma imagem muito legal Captada pelo Sport TV Pelo cinegrafista Nathanael Moreira do Sport TV Nathã Moreira Olha só A abertura da boca E dá pra ver direitinho Nhakt Luiz Soares mordendo o ombro esquerdo do Chiellini Parabéns ao Natan pela imagem E ele toma uma cotovelada depois Se joga Tem toda a confusão Ele não tomou sequer amarelo A FIFA tá olhando essa imagem E outras também Pra ver o que vai fazer O problema é que não é a primeira vez Que o Soares faz isso Não é a segunda vez Que o Soares faz isso É a terceira vez A gente tem no nosso arquivo As outras duas mordidas do Soares A primeira aconteceu Quando ele ainda Bom, essa é a segunda na verdade A do Chelsea Jogando pelo campeonato inglês Liverpool e Chelsea E ele mordeu o Ivanovic no ombro Aliás, no braço Mas ele já tinha mordido também Antes disso Olha aí, ó Campeonato holandês Quando ele jogava pelo Ajax Mordeu o Bacal Foram três mordidas No campeonato holandês Ele pegou dois jogos pelo Ajax Lá na Premier League Jogando pela Inglaterra Pegou dez de suspensão A maior suspensão da história da FIFA São oito jogos numa Copa do Mundo Vamos ver o que ela vai fazer com o Soares Daqui a pouquinho a gente volta Com mais Grupo C Globo e você Juntos na Copa Copa do Mundo da FIFA Que bom que você veio A vocês todos que assistiram E estão assistindo agora Eu digo que Seja quem você for Seja qualquer posição que você tenha na vida Um nível altíssimo ou mais baixo Tenha sempre como meta Muita força Muita determinação E sempre faça tudo com muito amor E com muita fé em Deus Que um dia você chega lá De alguma maneira De alguma maneira você chega lá Promoção imperdível Promoção imperdível Comércio esportivo do mundo Eu tenho sete anos Dez Oito E a gente nunca viu o Brasil ser campeão Eu não tava nem na barriga da mamãe Meu pai já viu três títulos Diz que foi a maior festa Eu nunca vi o Brasil ganhar um mundial Seleção Esquece os adultos É pra mim que você tem que jogar Brasil Joga pra mim Joga pra mim Joga pra mim Agora é a hora Vamos juntos torcer pro Brasil papar O sexto título Pra muita gente Esse pode ser o primeiro Joga pra mim O bom do Brasil é que os talentos estão por toda parte Marcelo, o cara dá a pé, meu Mas talento também só não basta É preciso alguém pra orientar, inovar Surpreender a concorrência Isso é tática Um especialista, meu Senão a bola pune E eu não sei Fala muito Fala muito Seja no futebol Seja no restaurante Contar com um especialista Faz toda a diferença Procure o Sebrae O incentivador oficial do empreendedor brasileiro Especialistas em pequenos negócios Oi Vou levar essa aqui Vou pegar uma sacolinha Pega duas Uma pra cada pé Tem certeza? Uhum Brasil, Brasil, Brasil Romário, cadê o peixe que é da sua baiana? Então que merece Havaianos O pé direito é nosso Bicho vai pegar aqui no Brasil, mano Fica esperto Caralho Do combustível aos serviços Aqui tudo é Shell É por isso que posto não se discute Tem que ser Shell Novela da Globo é show Diversão é show Humor, emoção, música, show Se você quer mergulhar no melhor do entretenimento da Globo Mergulhe no G-Show Bastidores, vídeos, fotos, novidades, conteúdos exclusivos No computador, no celular, no tablet G-Show.com É Globo É show Sou brasileiro E ser brasileiro Não é apenas se vestir de verde e amarelo Vai muito além disso Porque a minha brasilidade Tá na rua Tá na conversa com os amigos No almoço de domingo Tá na certeza de que não importa pra qual lugar do mundo eu vá Voltar é sempre melhor Cartão Evo 100% brasileiro 100% com você Você pega uma turna-vosta, sua viola E vem cá que eu vou mostrar onde você pode ficar Vira Mundo está de volta a Santa Fé Mas Diácomo quer manter a filha bem longe dele A senhora milita não tem nada que sair de casa Dá a cutina aqui, dá a cutina, é cofato O senhor vai me prender agora? Terça, meu pedacinho de chão Nós estamos de volta aqui à Arena Pantanal O time da Colômbia fez 1x0 No final do primeiro tempo o Japão empatou 1x1 A Colômbia classificada O Japão fica com esperança E lá em Fortaleza o Rogério Correta com Roberto Carlos Acompanhando o jogo entre Grécia e Costa do Marfim A Grécia entrou quietinha e nesse momento está classificada Rogério, e aí, beleza? Tudo bom? Tudo ótimo, Kleber Entrou também retrancada Esperando o time da Costa do Marfim Que tem Drogba E aí a Torreja E é vinho, né Roberto Carlos Logo de cara A gente teve uma chance da Grécia Uma boa chance da Grécia Com um chute espetacular aí do Rolevas Lembrou Roberto Carlos Com a direita Um ótimo chute dele Saiu em velocidade E não tinha O goleiro não poderia chegar na bola Barri tentou chegar e a bola explodiu no travessão Mas a Grécia no final Depois de uma falha do Tiotê Viu o Samaras tomar E tocar para o quase xará dele O Samares Que tocou para o gol fazendo 1x0 para a Grécia no primeiro tempo Eu tenho falado durante a transmissão Que o time da Costa do Marfim Do fácil eles conseguem transformar no difícil E na saída de bola Acabou tomando esse gol A bola saiu de bola errada Kleber, o Carnésios O goleiro grego saiu machucado O Cone Meio campo grego Também saiu machucado Mas depois deu tudo certo para a Grécia Na soma dos resultados A Grécia está conseguindo avançar Está ganhando aqui E contando com o tropeço do Japão Kleber Beleza Rogério Roberto Carlos A noite a Globo vai mostrar Os melhores momentos Desse jogo Que o Rogério Correia E o Roberto Carlos Estão acompanhando Ou seja O grupo Parte para os Dois segundos tempos Com tudo igual Com tudo ainda aberto E eu tenho certeza Igual não aberto Porque a Grécia está se classificando Não, mas agora Quando o Japão Por exemplo Chegar no vestiário E souber do resultado Do outro lado Vai vir mais motivado Vai vir acreditando mais Que é possível Garantir essa classificação Que era pouco provável Antes das partidas começarem Era um time meio Globo Ali do fundo Ele não precisava ter Podia ter cercado Sei lá Eu sempre digo isso O zagueiro dentro da área Tem que jogar de pé Se ele dá o carrinho Ele corre o risco De acontecer o que o Gaciba Falou muito bem na transmissão Um pênalti desnecessário E aí o quadrado Aí o quadrado faz o jogo O Iep Se jogar Se entrar em campo Serão 101 jogos Então o pessoal Está comemorando O Iep Zagueiro Que fez 100 jogos Com a seleção da Colômbia O time do Japão Ainda tentou Outro lance A 19 metros do gol O Cagawa tentou Essa jogada Acho que foi o lance O momento em que o Japão Começou de novo A melhorar O Ronda Não acertou bem o alvo O Ushida Teve a possibilidade E o Okubu Que tinha Há pouco Uma oportunidade Até melhor Fez malabarismo Aí pra fazer E aí Numa bobagem Do Quinteiro Lá na área Ofensiva Ele perdeu a bola Ficou fazendo onda Se jogou Veio contra-ataque Cruzamento do Ronda Gol do Okazaki Que se mexeu muito bem É um jogador discreto Aparece pouco Mas se mexe bem De vez em quando Chega pra conferir E fez o gol De empate 1 a 1 O resultado Do primeiro tempo Gaciba O pênalti Indiscutível Indiscutível Sem sombra de dúvidas O árbitro português Preto Proença Tá passando Por uma fase Maravilhosa Dá tudo certo Ele tá com o time Correto E quando ele é chamado Pro jogo Assim como na primeira Partida que ele fez Ele atua de forma Correta No lance capital Toma a decisão Correta Disciplinar E técnico E sem confusão Não é contestado Acima de tudo Que é muito bom Os nossos comentaristas De arbitragem Pelo que eu entendo Estão apostando Muito no Proença Até pra estar Final na Copa do Mundo Abel Neto Continua acompanhando O dia de folga Da seleção brasileira Folga sim Sem movimento nunca Abel É verdade Kleber A gente acompanha A seleção brasileira E tá sempre de olho Nele No Neymar Todo mundo acostumado A vê-lo Mostrando rapidez Velocidade em campo Mas mostrou categoria Também pilotando Um quadriciclo O Neymar Que se divertiu muito Aproveitou a folga Aqui na Granja Comari Comendo pipoca Dando autógrafo Ali para o garoto E também curtiu Matou a saudade Do filhinho Davi Luca Neymar Quatro gols Um dos artilheiros Da Copa Kleber Beleza Bel Seleção brasileira Então volta a treinar Amanhã E o Brasil vai enfrentar Todo mundo sabe Vai enfrentar A seleção Do Chile Brasil e Chile O primeiro jogo Dia 28 Sábado Uma da tarde Em Belo Horizonte A capital de Minas Gerais Belo Horizonte Recebe Brasil e Chile Se enfrentaram Em 98 E se enfrentaram Em 2010 Nessa mesma fase De oitavas De final O time da Colômbia Está voltando E duas alterações Vão acontecer O número 10 Da Colômbia O James Rodrigues Que o Caio queria ver Entra no lugar Do quinteiro Número 10 James Rodrigues No lugar do quinteiro Número 20 A primeira substituição E a outra O número 5 Colombiano Em campo O Carbonero O Carbonero Entrou e saiu O quadrado Número 11 Quadrado Número 11 Vai embora Para a entrada Do 5 Carbonero Duas alterações Feitas Pelo José Peckerman No Japão Nenhuma mexida Vai começar O segundo tempo Um a um O colombiano Está simpaticíssimo Com o Brasil O colombiano Em uniforme Em uniforme da Colômbia Em bandeira do Brasil Vai começar O segundo tempo O Pedro Proença O árbitro português autoriza 45 minutos Para a gente conhecer Mais dois confrontos Das oitavas de final Da Copa do Mundo Bola em jogo Para você ligado na Globo O segundo tempo Está valendo Daqui a pouquinho Nós vamos saber Quem joga com a Costa Rica Quem joga com o Uruguai Na próxima fase Do Mundial Já temos Brasil e Chile México e Holanda Hoje conheceremos Mais dois jogos Das oitavas de final Seleção do Japão Deu a saída Seleção da Colômbia Já retoma Armero E a primeira falta Em cima do Rodrigues Você queria ver o James Rodrigues Né Caio Queria Para mim é um dos melhores Meias dessa Copa do Mundo Criativo Da boa dinâmica Ali no setor de meio De campo Muito bom jogador Canhotinho Meia do Mônaco Da França E que já É cara para a gente Ficar de olho Um dos bons nomes Dessa Copa Joga no Mônaco Onde joga o Falcão Garcia Exato Falcão Garcia Que está se recuperando Da cirurgia no joelho São companheiros de Mônaco Olha ele aí James Rodrigues Armero Foi falta do chão Se foi falta de alguém Foi falta do gramado De Cuiabá Mas ele não foi advertido Não levou o cartão amarelo E o Balanto Foi o Balanto Não o Armero Olha lá Foi falta do chão Do Balanto O Balanto que está acostumado A fazer falta O zagueiro Que normalmente faz falta Dessa vez ele só machucou O Gramado Feio Errou essa jogada Quando acontece Fica meio envergonhado É É que nem quando o narrador Chama o cara pelo nome errado Bem falei Armero Era o Balanto Vai o Balanto Empatamos o Balanto Ficamos na boa Nessa E Cleber falando em empate Vê que interessante A questão da FIFA A preocupação da FIFA Que os dois jogos Que decidem As duas vagas Para a próxima fase Começa exatamente No mesmo tempo Lá Grécia E Costa do Marfim Teve quatro minutos De acréscimo Pois aqui O intervalo Foi prolongado Em três minutos E a diferença agora É de três segundos Entre as duas partidas Bela lição Para muitos campeonatos Que a gente vê por aí Que demora cinco Demoram dez Demoram vinte Demoram Muitos minutos Para começar um jogo Como se a diferença No relógio Fosse Fazer com que Time A ou Time B Ganhe Partida e classificação Voltar de pé ali Depois de Cair Se machucar O Martínez Torcedor volta A ser agitada Nesse começo De segundo tempo Aqui na Arena Pantanal A Colômbia Classificada Vai se garantindo O Japão Precisa da vitória A Grécia Está vencendo Nesse momento A Grécia Vai vencendo E vai somando Quatro pontos Mas a Grécia Está ficando Com menos dois De saldo Então se o Japão Ganhar o jogo O Japão Se classifica Porque o Japão Tem menos um De saldo Se ganhar o jogo Obviamente Vai ficar Na pior das hipóteses Com zero De saldo Então se classifica Do jeito que está Com a Grécia Ganhando da costa Do Marfim Uma vitória Do Japão Hoje Classifica o Japão No momento Colômbia E Grécia Estão passando Bola lançada Pro Pro campo de ataque Da seleção japonesa O corte feito Pelo Malanta Abertura Do Ramos Se manda Arias Do lateral O Juiz Marca a falta Cometida Pelo Nagatomo Rodrigues Começa na defesa A Colômbia Com o Valdez Trabalhou o Guarim Rodrigues Pode até chutar No gol Vai levando Agora sim Bateu O ovo Desvio Escanteio Típico Meia Canhotinho Meia Ofensivo Canhotinho Ele pega a bola Vai cortando Até abrir o espaço Para chutar No gol Como bateu Agora E entra na área Finaliza Coisa que o Meia Precisa fazer Cruzamento dele A defesa Afastou parcialmente Tentou O Ramos Fazer o gol Volta a bola Ainda é Do time Da Colômbia Bonito lance Do Guarim Aí inventou Um pouquinho Enfeitou demais Começa outra vez Com o Carbonero E o impedimento Foi marcado Vai fazer 23 anos Só o Rodrigues É de 91 Vai fazer Agora mês que vem 23 anos Com camisa 10 Da Colômbia E você percebe A preocupação Do Peck Em rodar O elenco inteiro Manter todo mundo Motivado E não Desgastar De forma Excessiva Seus principais Jogadores James Essa alteração A saída Do quadrado Vem por aí Ele tira Um craque Coloca o outro Em campo Mantém o nível Olha que samurais Bonitinho É carisma Vai partir Do time Da Colômbia Posição De perdimento Estão impedindo Martins O Bandeirinha O Bandeirinha Esperou A bola Ser passada Para ele José Trigo Só nem Espera tanto Que a bola Só era Para ele Mas fez O que manda E deu o impedimento Sem dúvida Nenhuma Exatamente É importante É importante Até colocar Para o pessoal Que está em casa Nesse tipo De situação Bandeira Pode marcar Antes do jogador Participar Efetivamente Da jogada Porque A única condição É ele pegar a bola Olha aí o lançamento Feito para o campo De ataque Do time O japonês O armeiro No corte A bola Volta para o Ronda Dentro da área Consegue Valdes Vai para frente O armeiro Ganhou Na dividida E depois Na sequência Vem Yoshida Bola Ia se oferecendo Ali para o Martins O armeiro Teve uma passagem Do Palmeiras Onde ele foi Muito mais criticado Do que elogiado O legado dele Do Palmeiras É a dança Olha aí o time Da Colômbia Esse foi o legado Que ele deixou Porque eu vi Muito o Palmeiras Comemorando Quando ele foi embora Quando ele foi jogar Na Itália Ele é tão ruim Assim não? Eu não acho não Acho um lateral Eficiente Pode jogar um pouco Mais adiantado Quando você coloca Um terceiro Zagueiro E libera Os alas É um jogador Não é nenhum craque Claro Mas é um lateral Que não vai te deixar Na mão Que não vai comprometer Resultado Por exemplo Hoje ele joga No West Ham Da Inglaterra Mas eu tenho certeza Que o palmeirenses Que comemoraram Naquela ocasião Estão falando assim Vocês estão falando De um jogo Precisa ver o campeonato Inteiro Como é que é Mas enfim Não vai fazendo Uma copa ruim não Ao contrário Vai fazendo uma boa copa O Pablo Armeiro O lateral Número 7 Da equipe da Colômbia Que tem uma falta Para cobrar O relógio vai chegando A 8 minutos É o segundo tempo Do jogo 1 a 1 no placar Esse resultado Não resolve Para a seleção Do Japão A Colômbia já está Classificada E com o primeiro lugar Garantidíssimo Nesse grupo Colômbia vai pegar O Uruguai Na próxima fase Quem vai pegar A Costa Rica Nesse momento A Grécia Que está ganhando Da Costa do Marfim Por 1 a 0 O Japão E a própria Costa do Marfim Ainda brigam O Japão aqui se defende Rodrigues bate a falta Bola venenosa Passa por todo mundo É um toque Que vai pelo alto O Cardoneiro chegou Batendo do jeito Que dava para bater Não teve nem como Direcional o chute Dá uma olhada aí Repito que para o Japão Nesse momento A vitória Por qualquer placar Resolve Está 1 a 1 O Japão precisa ganhar Mas atacou pouco No segundo tempo Não teve oportunidade A Colômbia Novamente Muito bem distribuída Em campo Inibe as ações Ofensivas japonesas Que vem agora Com o Honda Aí o lance individual Que pode ser Decisivo para o Japão Chegou bem para cortar O balanta Bola na frente Ramos Girou Prendeu Segurou Carbonero se apresenta Outra vez o Ramos O time da Colômbia Vai para o campo de ataque Tem o Aras Um pouco mais atrás Guerin também se mexe Encara a marcação Vai para o fundo Não faz o cruzamento Volta a bola atrás 3 áreas Ficou com espaço Do lado do Tal Carboneiro Ele resolveu fazer A jogada com o Rodrigues Limpou para a canhota Olha a chance do gol 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 Martínez Gol Da Colômbia Lance Que reflete bem O time bem armado Paciente Com alguns bons valores individuais Começou lá na direita Com o Guarim Prendeu Segurou Tocou O Arias Entrou para uma jogada individual Quando rola a bola Para o Rodrigues Aí surge A ótima visão Só para dar um toque Tirar da defesa E deixar o Martínez Em ótima Posição Para bater firme Forte de pé esquerdo Para o fundo do gol Ainda contou com um desvio No meio do caminho Martínez Camisa 21 Outra vez na frente A Colômbia Comemoram os colombianos Lamentam os japoneses Comemoram os gregos Dois Para a Colômbia Um para o Japão Um pouco mais de 10 minutos No segundo tempo O Japão não jogou Colômbia não deixou o Japão jogar E o Japão não conseguiu criar nadinha Cai Voltou mais a fim de jogo Voltou um pouco mais ligada Um pouco mais veloz E com a inspiração De um camisa 10 Que apesar de só uma jogada E mais um chute a gol Acaba mostrando Por que é um dos bons nomes Dessa Copa do Mundo Quinteiro Não estou querendo queimar o menino Que é bom jogador Mas estava segurando muito a bola No primeiro tempo Estragou dois, três contra-ataques O James Rodrigues Numa jogada Ele acabou deixando o companheiro Livre Para fazer o gol de vantagem E colocar a Colômbia A frente do placar Para delírio total e absoluto A Colômbia Outra seleção Que se sente em casa No Brasil É a festa da Copa do Mundo A Copa do Mundo do Brasil A Copa do Mundo Com uma ótima presença Até agora Dos latino-americanos O México se classificou A Costa Rica se classificou A Colômbia garantida O Brasil Está na próxima fase O Uruguai Foi buscar O Chile Chegou A Argentina Vai estar lá Na próxima fase Também E os europeus Indo embora Estava ouvindo uma conversa Hoje aqui na sala de imprensa Dois Não sei a nacionalidade Mas eles estavam falando Em inglês Eles falavam sobre isso A Copa do Mundo Na América do Sul Os europeus Não conseguem fazer nada A América do Sul vai dominando O Japão chega Pode até empatar o jogo Chutou para fora o Kagawa E aí um deles falava assim É, vê só A Inglaterra já foi embora Espanha já foi embora Itália já foi embora A Europa está pela Alemanha Vieram os oito campeões do mundo A França Que deve ficar A França está indo muito bem Entre as campeãs do mundo A França e a Alemanha A Holanda Que está jogando muito E vai ficar numa aí Dessas menos tradicionais Está por aí O desenho é esse E aí vai para a próxima fase Ou pode pintar Caio A questão emocional O peso da camisa Quando começar jogo eliminatório Vamos ver só esse ataque aí Da equipe Da equipe do Japão Acho que chega no mata-mata É um outro campeonato Aí entra o lado emocional Aí pesa a camisa assim Mas vou exatamente nessa toalhinha A Holanda A Alemanha E a França Que tem me surpreendido Não esperava que chegasse tão forte São realmente as tradicionais Aquelas tidas como favoritas Quando se diz respeito à Europa Mas o futebol que os sul-americanos Estão jogando É de encher os olhos E aí pode vir A proposta agora do aplicativo Globo Para você participar Oitavas de final Oitavas de final está garantido Então vai até onde Para nas oitavas de final Chega às quartas de final Consegue passar pela primeira vez Para a semifinal da Copa Ou faz como eles estão dizendo aqui Lembra que antes da bola rolar Um colombiano falou para o Renato Peters Lá na porta do estádio A Colômbia veio para chegar à final A Colômbia veio para chegar à final Participe ali com a gente Chega onde você imagina Chega a Colômbia Na Copa do Mundo do Brasil Quase 15 minutos Hoje a novela em família Pega fogo Juliana está sendo acusada de assassinato Depois do Jornal Nacional Em família Alberto Zaccheroni O técnico da seleção do Japão Não sei se não conseguiu Ou se é meio o lado japonês De não crescer na hora que O time precisa mesmo Vou até fazer uma pergunta para o Caio Daqui a pouquinho Pegando um depoimento do Júnior O nosso companheiro Comentarista Júnior Aí vai protegendo Mas agora O juiz não entendeu Que houve a cotovelada Ele está dando o seu arremesso O Pedro Proença não estava mal colocado E o Bertino Miranda Agora do lado Que pegar Que pegar Pegar, pegou Se deu a cotovelada Ou se abriu o braço Para proteger É, exato Nenhum dos dois Nem árbitro, nem bandeira Ninguém fez sinal de falta Não deram a falta É, não deram a falta A gente já vem falando isso há bastante tempo Essa mão de proteção dos jogadores Está muito alta E está atingindo os adversários que vêm por trás Poderia ser marcada a falta do Ameiro Mas não houve a cotovelada Cotovelado Claramente ele engatilha E bate no rosto do adversário Não foi o que aconteceu Não cotovelou então o Balan Não cotovelou o Balan Foi como o Pedro Proença E o Bandeirinha Estava do lado ali O Bertino Miranda Os portugueses Vai fazer a primeira alteração O técnico japonês Ou o técnico italiano Da seleção japonesa Vem aí pro jogo Vem aí pro jogo Yamaguchi E sai O Aoyama Yamaguchi Número 16 Sai o Aoyama Jogador do Cerezo Osaka O Yamaguchi Ainda atendido Que é aquela história Lógico que pegou Todo mundo viu Que o braço do Balan Acertou O Okazaki É o contato físico existiu O que eu disse É que não houve A agressão Né Em si Mas que dói Chegando a sua Décima quinta partida Quando entrou agora O Yamaguchi E o cartão amarelo Pinta Cartão amarelo Falta pro Japão Cartão amarelo Pro Guarim Só falta aí No Kagawa É também aplicado Mais uma vez A decisão correta Do árbitro português Falta Essa é um pouco mais Distante do gol Foi o segundo Cartão amarelo Do jogo O primeiro pro Cono Na hora que ele fez O pênalti No primeiro tempo E esse agora Para o Guarim O meio campista Que é da equipe Do Internacional De Milão Joga num grande time O Guarim De vez em quando Muitas vezes aparece Como titular Do Inter de Milão É de longe essa aí Aí precisa ter mais potência No chute O Honda tá ali O Rasebi estava Rasebi vai pra barreira O Japão precisa da vitória Pra se classificar Está perdendo por 1 a 0 Quase 19 minutos Armero E Okazaki Os que levaram a bronca Toda a energia Que a torcedora japonesa Tenta mandar pro Honda Nenhuma pinta Que vai bater pro gol Sabe-se lá Bateu pro gol O goleiro pegou A chance ainda existe Tomou pouca distância Mas deu aquela Fez aquela Eu devia ter me tocado Na abertura de pernas A lá Cristiano Ronaldo Bateu bem O Júnior costuma dizer O Júnior chegou a trabalhar Quando o Zico Foi técnico Da seleção japonesa O Zico e o Tita Foram companheiros Do Zico no Flamengo Trabalharam com observadores Tímida Mas bonita e tímida E ele fala assim Os jogadores japoneses De vez em quando No emocional Eles não conseguem reagir Você cutuca E eles demoram Hoje eu imaginava Caio Que o segundo tempo Começaria com o Japão Voando pra cima da Colômbia Faltou bola Sobrou bola pra Colômbia Ou tem um pouco Desse lado também Do estilo do time Não Tem um pouco disso sim O Júnior trabalhou lá O Júnior sabe O que ele tá falando É claro que É uma seleção Que evoluiu muito Vai lá Vem aí Vem com o perigo agora O Shida Olha o gol Pra fora Teve uma chance Excepcional É o cubo Para empatar o jogo Boa avançada do Shida Uma tabela bem feita O cruzamento Ele chegou batendo firme Mas bateu pra fora Teve até um choque depois Ele tinha todo o equilíbrio Pra fazer o gol Todo o equilíbrio Pra fazer o gol Não foi falta Não foi pênalti Foi uma trombada Então E aí Depois que toma o gol Reage Depois que toma o gol Vai pro jogo Exatamente Eu esperava outra postura Claro A Colômbia é mais time A Colômbia individualmente E no jogo No aspecto coletivo É muito superior ao Japão Mas a necessidade O fato de já estar classificada E o resultado Que lhe convém A ele e o Japão Tá acontecendo do outro lado Me levou a crer Que eles viriam diferente Que eles iam marcar em cima Que eles iam acelerar O ritmo da partida Isso aconteceu Por parte colombiana Uma Colômbia Que começou o jogo Caio Diz Com três apenas titulares O goleiro Ospina O armeiro O lateral esquerdo E o quadrado O quadrado Que já foi substituído Entrou o Rodrigues Que também é titular do time Aí veio o Carboneiro Quer dizer O técnico José Peck É guardando o seu time Olha aí o Japão O Cubo Forçou uma onda ali O Cubo Tá tentando Levar na conversa O Pedro Proença O que é a questão de cultura Não tem jeito nenhum Pra tentar cavar pênalti Dos jogadores japoneses Cai duro no chão Não dá Mas o Japão cresce O Japão cresce E aí o jogo melhora Porque o Japão Precisa virar a partida Virar o placar Pra se classificar Olha o lance É eu gosto Quando assim Muitas vezes O narrador Comenta Vai ganhar o Oscar Você não vai nem concorrer Ao Oscar Não vai nem concorrer Não tá nem Vídeos indicados Vem aí daqui a pouco Pro jogo Kakitani Kakitani Jogador mais um Do Cerezo Osaka Que vai entrar Com a camisa Número 11 É outro atacante Que o Alberto Zacheroni Vai colocar em campo Para a equipe Do Japão A Grécia Continua vencendo A costa do Marfim Por 1 a 0 Aqui 2 Para a Colômbia 1 para o Japão Com esses resultados Colômbia 9 pontos 3 jogos 3 vitórias A Grécia Com 4 Está se classificando Em segundo lugar Japão E costa do Marfim Indo pra casa A armeira o ataca Chegou o Shida Fez a cobertura Não aconteceu nada Vai sair pro jogo O goleiro Kawashima A Colômbia Como eu já disse A Colômbia participou Das copas de 62 Ficou um tempão fora E aí voltou 90, 94, 98 E está vindo agora O Japão também está Na sua quinta Copa do Mundo Quando vai fazer A substituição Sai o Okazaki Número 9 E entra o número 11 No Japão Correu quase 7 quilômetros Fez o gol de empate E aí vem Kakitani 14 Presenças Na seleção Japonesa Kakitani em campo E o Japão vai pro campo de ataque Buscando o gol de empate Indo pra 24 minutos O segundo tempo O Kagawa bateu por gol Desvio e escanteio O Japão participou Da primeira Copa do Mundo Na vida do Japão Da história do Japão Primeira Copa do Mundo Foi em 1998 O Mundial da França Aí foi sede Em 2002 Junto com a Coreia Pegou o gosto Participou de todas 98, 2002 2006, 2010 E está aqui Na Copa do Brasil Em 2014 A seleção japonesa Cruzamento pra área Vai lá em cima Ajudando a zaga O atacante Martínez E tem mais um tiro de canto Na seleção japonesa O Japão já colocou Yamaguchi no lugar Do Ayama Agora o Kakitani No lugar do Okazaki O técnico Alberto Zakerone Tenta deixar o time Mais ofensivo Precisa da virada Vem aí Yamaguchi O cruzamento A bola foi forte Não consegue aproveitar O Kakitani Do lado direito Joga pra frente O Rodrigues Japão todo no apaque A Colômbia querendo A bola do contra-á Golpe pra Aí definir de vez O resultado 2 a 1 Pra Colômbia Honda Japão precisa Da bola do Honda Do Kagawa De todo o esforço É uma seleção Reconhecidamente Dedicada Sua Corre Tá enfrentando Uma grande equipe Que vem de novo Pro apaque Bateu forte demais Nela O Ramos Não conseguiu Fazer o passe Para o Rodrigues As melhores Classificações Do Japão Nono lugar Em 2002 E em 2010 Colômbia em primeiro Grécia em segundo Nesse momento Esses os times Esses os países Que vão se classificando No grupo C Vem aí Vinha o time do Japão Hoje nós tivemos A classificação Do Uruguai Foi ali no sufoco O Uruguai ganhou da Itália Por 1 a 0 Aqui nós temos Colômbia E Grécia O Japão precisa virar O jogo Pra ganhar Pra se classificar No saldo de gol Costa do Bafim Precisa de um empate Lá no jogo de Fortaleza Pra se classificar A Itália vai embora A Inglaterra vai embora O Uruguai e Costa Rica Ficam Costa Rica Nesse instante Enfrentaria a Grécia E a Colômbia O Uruguai Nas oitavas de final Foi falta do Rodrigues O Japão Vê o tempo diminuir Pra tentar mudar a história O time da Colômbia Forte Vai se segurando Na defesa E no contra-ataque Tenta o terceiro gol Parte e recebe Tá com espaço pra chutar Agora não mais Jogou no meio O japonês caiu O Proença O árbitro não deu falta Essa é a bola Que a Colômbia quer Parte pela esquerda Martínez Jogou pra Ramos Virou o jogo Rodrigues Bateu Voltou Martínez Duas vezes Um ataque Colômbia no carimbo Tem três caras Tem três caras pra puxar Esse contra-ataque Vai pra cobrança Descanteio A seleção colombiana Bola do Guarim Lá pra dentro Da área É a aposta colombiana É no Martínez O 21 O Ramos 19 E o Rodrigues O número 10 Esses Os que vão receber As bolas pro contra-ataque Olha o Guarim Gingou bem Tocou no meio Quase a bola voltou Pro Martínez Japão tem que tirar Consegue ganhar O tiro de meta Bom, amanhã mais definição Nessa semana é sempre assim Quatro jogos por dia Em dois horários Uma da tarde E cinco da tarde Porque os grupos Têm partidas No mesmo horário Então amanhã A atração de uma da tarde Amanhã Vê se tá bom Direto de Porto Alegre Tem Nigéria e Argentina A Nigéria tem quatro A Argentina tem seis pontos Vale só o primeiro lugar Do grupo Nigéria e Argentina Amanhã Uma da tarde A bosta tá fora E o Irã Que vão jogar também Tiro pro gol Pega o goleiro O Irã precisa ganhar o jogo E torcer Contra a Nigéria E ir pro saldo de gol A costa do Marfim Empata o jogo Com o Nomi Tudo igual E agora a costa do Marfim Volta a ser a classificada A costa do Marfim Agora é a segunda colocada Do grupo Voltamos a ter o confronto Costa Rica E costa do Marfim Nas oitavas de final Um a um portanto O jogo de Fortaleza Vem aí pro campo de ataque A seleção da Colômbia Se esforça Pra evitar saída E consegue O Kawashima Mas deu de presente A bola pro Carbonero Coitado Deu de presente Fez o que dava pra fazer Dadas as circunstâncias Perdeu a bola O Rodrigues Contra-ataca o time do Japão Ia se metendo em impedimento O Caquitano E o Ronda não O Kakawa tentou O Ronda A zaga Afasta mais uma Quase 30 minutos O Alberto Zaccheroni Já nem fala Em 2010 Outubro de 2010 Ele estreou Como técnico do Japão Portanto Tem um ciclo aí De quatro anos De trabalho Torcida colombiana Volta a se manifestar O público De uma maneira geral Brasileiros Japoneses Colombianos Fazendo a festa Bom A Colômbia ganhando O jogo Tá indo a nove A costa do Marfim Com o empate Volta a ser a segunda Colocada a quatro Foi assim que começou O grupo O Japão Fica em último Nesse instante Tenta mudar essa história Cruzamento feito Último não Fica em terceiro Porque o Japão Tem saldo de gol Melhor do que o da Grécia A Grécia Tá indo a dois pontos Grécia ainda a dois pontos E aí o Japão Nove, quatro Dois e um Então o Japão Tá na lanterna Costa do Marfim Se classificando O Japão tenta ainda Precisa de gols Precisa virar o jogo Se o Japão ganhar o jogo Tem chance Com a costa do Marfim Ganhando lá Fica mais difícil Ou empatando lá Ganhando um ponto Vem aí de novo O time do Japão Kagawa Dominou Rolou Chute bem forte Pega bem o Ospina Falando em técnicos Acherone As mudanças começam A se anunciar Depois da derrota Hoje para o Uruguai Na entrevista coletiva Da Itália Estavam presentes Giancarlo Avetti Que é o presidente Da federação O Albertini O ex-jogador Albertini Que é o chefe da delegação Aqui e vice-presidente Da federação de futebol Da Itália E o técnico César Prandelli Prandelli anunciou Que não é mais técnico Da Itália César Prandelli Não é mais técnico E não é mais técnico Da Itália Fez um bom trabalho Foi finalista Da Euro Fracassou na Copa Não é mais técnico Da Itália E o presidente A bete da federação Também disse que vai sair O comando Pelo jeito Ficará com o ex-jogador Albertini Que jogou no Milan Jogou na seleção italiana E muitas outras mudanças Acontecerão Pós Copa do Mundo Evidentemente Relógio anda 32 minutos 2 a 1 Para a seleção da Colômbia A Colômbia Poupa jogadores Nesta partida Pensando nas oitavas de final O Japão Jogava Joga ainda Tudo pela vitória Para tentar a classificação Vai Perdendo o jogo E voltando para casa Armeiro Ramos deixou escapar O Japão ainda tenta Kagawa Recebe Racebe Abre o Honda Pela direita Segurou a bola O Honda Trouxe por dentro Tocou com o Yamaguchi Apoia o ataque Nagatomo Para cima da marcação Do Carbonero O Arias ainda estava na cobertura De novo o Nagatomo Yamaguchi Bola para a área Afastou Merria Agora foi a vez de subir O Valdez E o contra-ataque da Colômbia Começa Nasce aqui na esquerda Com o Ramos Disparou o Rodrigues Tem o Martini sozinho Lá do outro lado Chegou para cortar Deu um pique Para fazer o corte O japonês Yamaguchi É o segundo contra-ataque Que o Ramos Faz a leitura Correta da jogada Vê o companheiro Do lado oposto Livre de marcação Mas Erra no último passo É esse detalhezinho Que está faltando Para a Colômbia Matar o jogo Nagatomo Japão tenta Ficar vivo Bateu para o gol Explodiu a bola No Arias Ushida Bola no meio Honda Nagatomo está dentro Da área Colômbia se fecha Sete jogadores colombianos Bloqueando ali O caminho Para o gol do Ospina O Japão Vai com tudo O tempo é pouco Para o Japão Virar o jogo Contra a boa Colômbia Contra a forte seleção Colombiana Gindou Quase perdeu o equilíbrio Conseguiu ficar de pé Perdeu o equilíbrio Aí na sequência A falta O Yamaguchi Perdeu o equilíbrio Aí depois Tomou o rapo Carboneiro Essa jogada do Cagal Alguma coisa? Não Os dois jogadores Estão usando o braço Para tentar ganhar espaço E aí na verdade O jogador japonês Quando sente que a bola Adiantou demais Ele deixa só o corpo cair Nada Nunca um país asiático Venceu um país sul-americano Em Copa do Mundo Foram 13 vitórias sul-americanas E 3 empates Nesta Copa aqui A Argentina Negando o Irã Foi apertar Ali um a zero Mas ganhou O Japão precisava Vamos quebrar essa marca De nunca um país asiático Ter vencer um sul-americano Em Copa do Mundo Para conseguir a sua classificação Não vai dando certo Não vai dando certo Para o Japão Hoje Fátima e Sueli Vão aprontar muito Vão aprontar muito Tapas e beijos Depois de ir em família Vai partindo a seleção japonesa Colômbia recolhida Colômbia recolhida Tava tudo escrito e desenhado Projetado Planejado Era botar em prática Na primeira Quase Na segunda Errou o passe Na terceira Ela caiu no pé do Rodrigues O armador parte Em velocidade Olha Toca no Jackson Martínez E ele tem que comemorar Muito mesmo Porque Além de receber um belo passe Foi frio Habilidoso Preciso Na hora de mandar Para o fundo do gol Jackson Martínez Camisa 21 Belo gol Da Colômbia No contra-ataque Para acabar de vez Com as esperanças japonesas Aos 37 minutos Três para a Colômbia Um para o Japão A Colômbia garante Nove pontos Em três partidas O Mondragão vai entrar Vai ser legal isso O Mondragão está com 43 anos O Roger Milá Foi um jogador Que atuou Em Copa do Mundo Com mais idade Ele tinha 42 Tem toda uma questão de meses 42 e tantos meses O Mondragão tem 43 Por isso que ele deu aquele abraço No Peckman Porque hoje O Mondragão Entra para a história Da Copa do Mundo Como o jogador Mais velho A participar De uma partida Da Copa do Mundo Foi bacana A atitude do Peckman E o agradecimento Do Mondragão Você percebeu No abraço Vem de novo O time do Japão Boa bola Pode até sair O segundo gol Passa para fora O chute Tentou e não conseguiu O Kagawa Pode acreditar Hoje vai ter defunto Ressuscitando Pé na cova Depois de Tapas e Beijos Aí que bonito A torcida recebendo O Mondragão Bonito Sai o Ospina Entra o Mondragão Com o número 22 Bacana a atitude do técnico Farid Mondragão 42 anos Ele completou 93 agora Fez aniversário Durante a Copa do Mundo O Mondragão é do dia 21 Então acabou de completar 43 anos Disputou o Mundial de 94 Foi titular também Em 98 Começou no Real Cartagena Agora joga no Deportivo Cali Jogou no Cerro do Paraguai No Argentino Júnior No Independiente Jogou na França No Mets No Galatasaray Da Turquia Na Alemanha No Colônia O jogador mais velho Do Mundial E passa a ser O jogador mais velho A entrar em campo O Mondragão O Milá Jogou em 94 Com 42 anos E um mês 42 anos E um mês Tinha o Milá Quando jogou E agora o Mondragão Completou dia 21 43 anos Hoje é dia 24 43 anos E 3 dias É o novo recorde a ser batido Linda atitude E comemorada aqui no estádio Pelo torcedor colombiano Como se fosse um gol Pelo carinho Pelo respeito Pela identificação Que tem com o Mondragão E mais um capítulo Da Copa aqui no Brasil É Você tem o Close Se igualando Como o maior artilheiro Da história Ao lado do nosso Ronaldo E agora você tem o jogador Mais velho da história De todas as Copas Escrevendo uma página Bonita aqui no nosso país É O Close Fez o seu 15º gol 15º gol dele Aí vem o time do Japão Cruzamento feito Só pegar pelo menos Uma bola O Mondragão Entrou no time do Japão O Kiyotaki E saiu o Kagawa Kiyotaki Número 8 É um delírio só Do torcedor colombiano Com muita justiça Com muita razão Seleção que fez Segundo lugar Nas eliminatórias Da Copa do Mundo Tá aí o Mondragão Batendo tiro de meta Tendo um apoio Carinhosíssimo Embaladíssimo Da torcida E a Colômbia Que chegou Sendo citada Mas todo mundo Sempre faz Da que fala da Colômbia A Colômbia Vem Mas A Colômbia Sabe como é Até agora Não sabe não Como é Tá sendo É boa Messa Três jogos Três vitórias Enquanto o torcedor Colombiano Torcedor Aqui de Cuiabá Cuiabá que tá se despedindo Da Copa do Mundo E também É o último jogo De Cuiabá Aqui na Copa Enquanto o torcedor Faz festa O Japão Ataca A Colômbia Trava e garante Nove pontos Olha E nós fizemos a pergunta Até onde a Colômbia vai No aplicativo Da Globo Vou passar os números Já já pra você A maioria ainda acha Que a Colômbia Para nas oitavas de final Contra o Uruguai 49% 43% Acreditam que a Colômbia Passa do Uruguai Mas para Nas quartas de final 6% Acham que esses colombianos Vão comemorar Até a semifinal E 2% Estão cravando ali Que a Colômbia Vai pra decisão Da Copa do Mundo Dia 13 No Maracanã Que jogo esse Uruguai Colômbia Vem aí Armeiro Fez boa jogada Armeiro A defesa consegue tirar Bom O jogo Colômbia Uruguai Convenhamos Que vai ser Se as Américas América Latina Em especial Tá fazendo um bom trabalho Na Copa Esse confronto Colômbia E Uruguai Não tem nada mais Sul-americano Pra gente ver Na próxima fase Nesse instante O time da Colômbia Vai pro campo de ataque Com o Arias Prepara o chute Pra gol Arremessou E arremessou Pra fora Bom Nesse momento Nós estamos assim Com a vitória Da Colômbia Aqui sobre o Japão E com o empate Grécia e Costa do Marfim Estão definidos Os seguintes jogos Nas oitavas de final Brasil e Chile Holanda E México Colômbia E Uruguai Costa Rica E Costa do Marfim Vem aí o Japão Tentando ainda O segundo gol A bola foi forte demais Bom Amanhã Já disse Uma da tarde A definição Do grupo Da Argentina Nigéria e Argentina Ao vivo Pra você conferir Vale o primeiro lugar Do grupo Estaremos acompanhando Simultaneamente Em Bosnia e Irã E as 5 da tarde Amanhã Holanda e Suíça Equador e França Olha a equipe da Colômbia Rodrigues Limpô Pode pintar goleada Gol Gênesis Rodrigues Gol da Colômbia Vamos ver se ele é bom Mais interessante Quando toca a bola Quando corre com ela Quando dá passe Requebrou ali com o Armeiro Mas fez Um belíssimo gol A requebrada Foi um convite do Armeiro O Armeiro tirou ele Pra dança Agora dançar mesmo Posição Boa Legal Dançar mesmo Ele fez dançar o zagueiro E o goleiro Porque ele dá Ele ginga Como se fosse levar Pra direita Traz de novo Pra esquerda E dá um tapa na bola Pra desabar Tanto O zagueiro Yoshida Como o goleiro Kawashima Rodrigues Camisa 10 Belo gol Goleada O ataque da Colômbia Arrasador Arrasador Na primeira fase Chega a 9 gols Em 3 jogos E faz esse torcedor colombiano Dançar junto com o time Gol de craque Gol de um maestro Que a Colômbia Não tem há muito tempo Gol do número 10 Que mostra a visão de jogo Entra na área E uma categoria Pra tirar o zagueiro E dar uma cavadinha no goleiro De jogador diferenciado Esse menino É muito bom de bola Cleber Vamos ter 3 minutos De acréscimo O jogo Já está Com mais de 45 Vamos até 48 minutos Mesmo tempo De acréscimo Do jogo Lá de Fortaleza Que o Rogério Corrêa Tá acompanhando Com o Roberto Carlos 1 a 1 No placar E nesse momento Um pênalti Pra Grécia Pênalti Pra Grécia Cobrar Pode mudar de novo Aqui o Japão Toca a bola Japão toca a bola Eliminado Pra Copa do Mundo Eliminado Da Copa do Mundo A seleção Japonesa O Japão Fora E vive agora A costa do Marfim Momentos tensos Porque pode ficar fora Também A gente vai acompanhando Os momentos finais Aqui 3 gols Em 3 jogos Muito bem Na Copa O James Rodrigues A Colômbia Tenta mais um Contra-ataque Lançamento Feito pro Ramos Dominou Encarou Olhou pra área Resolveu bater Bateu pra fora Bateu pra fora Em Fortaleza Ainda não foi Cobrado o pênalti 1 a 1 Costa do Marfim E Grécia Se a Grécia Fizesse Classifica e tira A costa do Marfim Jogo lá Tá no final Também Aqui nós temos Mais de 47 Vai até 48 minutos Lá em Fortaleza O Samaras Bateu o pênalti E fez o gol Samaras Bateu o pênalti E fez o gol A Grécia Faz 2 a 1 O que era Até agora Festa da costa Do Marfim De Drogba Passa a ser festa Grega A seleção da Grécia Campeã Europeia De 2004 Vai se classificando Com um pênalti O pênalti Vai dar conversa O pênalti Vai dar história Que eu tô aqui Em Cuiabá E a gente tem A possibilidade De ver os outros jogos Olha aí O time do Japão Fazendo Linda jogada Mas perdendo Na hora do gol O Caquitani Na cara Do Mondragão E o Aos 43 anos Agora valeu muito Era isso que precisava Pra acabar o jogo O Mondragão Pegou a bola Cara a cara O Mondragão Pegou a bola Cara a cara Como ele pegou E o Mondragão Então é o mais velho A jogar Com 43 anos E ainda Salvou o segundo gol Do Japão Ele pode dizer isso Grande vitória Da seleção Da Colômbia 4 para a Colômbia 1 para o Japão Quadrado 2 do Martínez 1 do Rodrigues O Ocazaki Ainda empatou No final do primeiro tempo Mas o Japão Não teve força Na segunda etapa Rogério Correia O jogo aí Já terminou Tá acabando Mudou o lado Da festa Rogério Terminou agora O jogo A Grécia Kleber Amigos da Globo Está classificada Para as oitavas de final Aí o Samaras O herói Grego Que bateu o pênalti Aos 47 minutos Para dar a classificação A Grécia Costa do Marfim Com um empate Por 1 a 1 Estava se classificando E teve um pênalti A Grécia Já nos descontos Nos acréscimos O desespero Do goleiro Barri Que pulou No canto certo Mas não pegou A desolação Do Yomande A Costa do Marfim Se despede da Copa Para por aqui E a Grécia No primeiro tempo O Sio Foi quem Disputou a bola Com o Samaras Foi pênalti Ou não foi Márcio Foi O Sio toca No pé do Samaras Na hora que ele vai finalizar Houve um pênalti Sim O Carlos Vera Fez um grande trabalho Aqui E o próprio Samaras Foi para a cobrança Para fazer O segundo gol Da Grécia A festa é grega Comemoração Euforia dos gregos No Castelão Em Fortaleza O choro também Do Serredi Que viu A Costa do Marfim Muito perto Da classificação Mas é do outro lado Que a alegria Está Aí ó Jorrando Espontânea Roberto Carlos Eu avisei no primeiro tempo Que A Costa do Marfim Um minuto antes Teve a oportunidade De decidir o jogo Teve uma jogada Cara a cara do Touré Para terminar a jogada Da Alpace Para o companheiro Não passou E nem chutou E no contra-ataque Se surgiu o pênalti Claro Aí acabou perdendo A classificação Por um minuto Foi um time guerreiro A Costa do Marfim Mas foi uma equipe Muito insistente A Grécia Buscando sempre a vitória Também Um time muito forte E poderoso fisicamente Grécia classificada Kleber Valeu Rogério Correia Acompanhamos então Esses momentos finais Decepção Japonesa E da Costa do Marfim Festa grega E a Colômbia Seguríssima Voltamos já Globo e você Juntos na Copa Juntos na Copa